Bom dia, bem vindos ao Paper Scrappers Este é um vídeo para vos explicar como é que funciona para inserir vídeos aqui no Paper Scrappers Então é muito simples, basta virem aqui ao tab onde diz vídeos, ok? Selecionar vídeos e aparece esta página Aqui tem um botãozinho que diz adicionar, vocês carregam neste botão, aqui assim e aparece isto aqui Aqui nesta caixa de texto tem que colocar aqui o código do vídeo onde vocês viram Normalmente os vídeos que se colocam aqui são basicamente os vídeos do Youtube Portanto eu vou abrir uma página no Youtube Pronto, então é assim, vocês Então é assim, vocês vêm aqui à página do Youtube, ok? E nesta página aqui do Youtube tem aqui o vídeo que estão a ver E aqui tem estes botõezinhos, eu não sei se vocês têm o vosso Youtube em português ou em inglês Mas de qualquer maneira, se for em inglês, aqui tem um botão que diz share Se for em português, deve ser partilhar o botão, ok? E quando carregam no botão share, aparece aqui uma caixa de texto Mas não é este link que vocês querem copiar O que vocês querem copiar é um link que diz embed, ok? E aparece aqui este textozinho dentro de uma caixa de texto já devidamente selecionado Então com o botão do rato direito, basta fazerem copy, ok? Depois vão novamente à página do Paper Scrappers Dos vídeos, onde tem aquilo aberto para colocar E fazem com o botão do rato direito, paste Copiam o código e adicionam o vídeo Ok? Quando a explicação, então E mostrando-vos aqui o Youtube em português Se o vosso Youtube estiver em português Vocês estão aqui na página do vídeo Tem aqui o botão que diz partilhar, selecionam E depois selecionam o botão que diz incorporar E copiam o texto que está aqui na caixa de texto Estão a ver aqui? Depois é só que o botão do rato direito copy Vão aos vídeos Adicionar No Paper Scrappers, claro E copiam para aqui o texto, paste Adicionar vídeo Prontos, e já partilharam o vídeo Depois, ele abre aqui esta parte Onde vocês põem o título Podem deixar a descrição que o Youtube tem Ou então pôr a vossa descrição E pôr uma tag para que o vídeo seja mais fácil Encontrado, ou seja Se for um mini álbum, escrever aqui mini álbum Etc Pois é só gravar Os vídeos no Paper Scrappers Por razões de segurança São todos aprovados Depois vocês recebem uma mensagem A dizer que o vídeo está à espera de aprovação Assim que o vídeo for aprovado Fica disponível E toda a gente vê Pronto, esta é a explicação De como funcionam os vídeos Obrigada pela vossa atenção E até uma próxima